Se não, eu vou ter que inventar uma fuga Chama os pivete na moda Sou da Bahia, por isso ela adora Ela caçadora, ela caça minha copa Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De rolê no carrão, mas sem pressa Sente a noite e aí não se estressa Se eu iria assim, quando isso não me interessa Eu só sigo sem estresse, escape da bota Essa mãe, tu por isso ela adora Ela caçadora, ela caça minha copa Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De rolê no carrão, mas sem pressa Sente a noite e aí não se estressa Se eu iria assim, quando isso não me interessa Eu só sigo sem estresse Sem stress, sua nota azul Já todo cat na bunda da rua Sou marreto, pescoço é um polo sul